A campanha do câncer de mama, que tem como foco, claro, conscientização em relação à doença, é o outubro rosa. Mas o preconceito e o desconhecimento ainda são barreiras para a prevenção de certos grupos, a exemplo dos homens e mulheres trans. Vamos chamar Juliana Santos novamente ao vivo. Então, Juliana, essa população também precisa se cuidar em relação ao câncer de mama, né? Exatamente, Renata. A campanha do outubro rosa, ela também precisa, né? Ela é uma campanha que inclui também a população trans, que precisa passar por todo o processo do autoexame, das consultas periódicas. Então, é importante a gente reforçar isso também. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, Kelly Pessoa está aqui comigo, coordenadora do curso de enfermagem da Uninação Caruaru e doutora em saúde pública. Professora Kelly, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Por que é tão difícil, né? Por que é mais difícil para a população trans ter acesso aos serviços de saúde, aos sistemas de prevenção, já que a gente está reforçando tanto a importância da campanha do outubro rosa? Bom dia. Bom dia. Como eu falava, é um prazer vir falar dessa situação dos homens e mulheres trans, nesse momento do outubro rosa, que é enxergar de fato a saúde pública como universal, ou seja, o direito de todos. E aí, assim, o homem trans, que é aquele que geneticamente nasceu mulher, mas se enxerga como homem, às vezes, toma hormônio, faz algumas plásticas, algumas alterações no corpo para se sentir de fato como homem, já que geneticamente ele é mulher, tem a mesma chance que a mulher cis, que é aquela que nasceu geneticamente mulher e permanece mulher, de ter câncer de mama. E aí, assim, essa população tem que fazer o rastreio, a investigação para detecção precoce. Teve mama, pode ter câncer. Tanto mulher cis como homem cis também tem câncer. A diferença é que nas mulheres ele atinge em torno de 30%, 40% dos casos de cânceres. E em homem é menos de 1% os casos de câncer de mama, porque o tecido mamário é menos desenvolvido. E aí, um homem trans que não fez mastectomia, que permanece com as mamas, mesmo que ele use o Biden, que é aquele que vai encobrir aquela faixa que tenta minimizar a presença da mama, ele vai permanecer geneticamente com a mesma predisposição ao câncer de mama. Então, essas pessoas têm que ser incluídas nas campanhas, têm que ir para os rastreios, têm que participar desse momento também de investigação. Agora, lembrando que é extremamente constrangedor, às vezes, para eles, fisicamente, como homem, estar lá para um exame potencialmente mais feminino. E aí, tanto os outros usuários, outros pacientes começam a olhar, meio com o olhar discriminador, como muitas vezes os profissionais de saúde não estão treinados e capacitados para se trabalhar com a população de forma, de fato, inclusiva. E aí, assim, é uma necessidade que os profissionais de saúde, os serviços de saúde e os serviços de forma geral, se capacitem, se atualizem para atender a população, toda a população, de forma universal, como é garantido pelo SUS, sem nenhuma discriminação, nem a discriminação de gênero. Mama não tem gênero, ele tem tecido. E era algo que eu ia até lhe perguntar, né? Se os profissionais de saúde realmente precisam se qualificar mais para fazer esse atendimento mais inclusivo, porque deve ser extremamente constrangedor para a população trans ter que ir para um ambiente ali que talvez não se sinta tão bem, como você mesmo disse, o homem trans vai com uma população ali, aguardando, extremamente feminina, mas ele está lá no meio. Então, realmente, parte essa inclusão, parte muito dos profissionais de saúde. Sim, os serviços têm que estar adaptados. A gente não faz mudança de horário para atender homens cis, que trabalham, que não podem estar naquele horário. Por que não fazer uma agenda exclusiva, uma agenda diferencial para a população que não é cis, para a população que faz parte das outras categorias do LGBTQI1+, e as demais siglas? Por que não atender essa população, sabendo que ela tem a mesma chance de ter câncer de mama? O câncer de mama em homens trans, em mulheres trans, ou seja, aquele geneticamente nasceu homem e se sente mulher, inclusive faz reposição hormonal, tem uma possibilidade aumentada de 40% em relação aos outros homens cis, de ter câncer. Então, enquanto na população de homens cis, a chance é de menos de 1% de ter câncer de mama, nessa população de mulheres trans, que são aqueles que nasceram homens, e fizeram reposição hormonal, algumas plásticas para se sentir mulher, para estar mulher, como é o que eles se sentem psicologicamente, então a chance de ter câncer aumenta em 40%. Então, essa população, além da saúde, além de trabalhar essa questão da inclusão, tem que trabalhar o conhecimento também, para ver a forma de rastreio para essas mulheres trans que fazem uso dos hormônios, eles fazem uso de estrógeno, e esse estrógeno nessa população aumenta a possibilidade também de ter câncer de mama, afinal, eles vão desenvolver o câncer de mama. Não é a questão do silicone. Os estudos não comprovam nem que o uso de silicone vai aumentar ou não a possibilidade de ter câncer de mama. A pessoa tem que fazer o rastreio, como toda pessoa que tem mama, faça. Mas o uso dos hormônios femininos, como o estrógeno, aumentam a chance de ter câncer de mama, não deixam igual a mulher cis, que a chance é bem maior, mas aumentam a possibilidade em relação ao universo masculino. Professora, eu queria que você aproveitasse, para reforçar, para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Cidade, a importância da população trans, não só no outubro rosa, mas também durante todo o ano, de fazer o autoexame de mama, fazer os exames preventivos regularmente, para cuidar da saúde de forma efetiva, tentando não se preocupar tanto com o que a gente encontra aí na sociedade. Reforça essa importância para a gente. Gente, mesmo o autoexame, ele não sendo definitivo o diagnóstico, mas as pessoas têm que tocar a sua mama para identificar, no dia que aparecer algo diferente, identificar que algo ali está diferente. Mesmo assim, os rastreios, ou seja, os exames de detecção precoce, que eles não são preventivos, os exames não previnem que você tenha câncer. Os exames, a mamografia, a ultrassoma mária, a ressonância, a biópsia, eles detectam precocemente, para que a chance de tratamento seja maior. O que de fato vai prevenir, são algumas coisas imutáveis, tipo a predisposição genética, se sua mãe, se sua irmã, se uma tia teve câncer de mama, a possibilidade de você ter aumenta consideravelmente, mas, assim, a questão de hábitos de vida, tentar não beber, não fumar, ter uma alimentação mais saudável, prática de exercício físico, evitar obesidade, todos esses são fatores ambientais, que podemos intervir para diminuir a chance desse desenvolvimento do câncer de mama. O rastreio, que são os exames, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, ele deve ser feito a partir dos 40 anos, com a mamografia, e outras são dependendo da densidade mamária, ou um complementando o outro. Pelo Ministério da Saúde, os exames são bianuais, a cada dois anos, fazer a mamografia a partir dos 50 anos, que é a faixa etária mais acometida pelo câncer de mama, aí fazer essa mamografia a partir dos 50 anos, e, dando normal, você pode fazer com dois anos depois. E a ideia é, conheça a sua mama, procure o profissional de saúde, para fazer o acompanhamento e a detecção precoce. Tente essa mudança dos hábitos de vida, para retardar, ou mesmo inibir o desenvolvimento dessas células cancerígenas. E para os profissionais de saúde, e a população em geral, a população trans, tanto o homem trans, como a mulher trans, procurar os serviços de saúde, lembrar que, além do preconceito, tem a sua vida, que é muito importante, é muito importante para as pessoas que o amam, é muito importante para quem, de fato, quer fazer uma saúde pública com garantia de serviços. E informar aos gestores, os gestores municipais, que lá na UNASAL, a gente tem uma liga que trabalha essa questão da inclusão, e que atualiza os profissionais de saúde sobre as formas de tratamento, e sobre os cuidados com a população, muitas vezes minorizadas, que são as populações trans, cis e gêneros diferentes do cis. Perfeito. Professora Kelly, muito obrigada pelas orientações. Kelly, pessoa aqui com a gente, coordenadora do curso de enfermagem, do UNASAL Caruaru, e doutora em saúde pública. A gente está reforçando a importância da campanha do Outubro Rosa, que também é uma campanha que precisa ser feita de forma inclusiva, até porque a população trans também precisa ser abraçada por essa campanha, a população também precisa fazer o autoexame de mama, fazer os exames de rastreio, como a professora disse aqui para a gente, é de extrema importância que essa população também participe da campanha do Outubro Rosa. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Outubro Rosa também.